Salve rapaziada, aqui é o Pedro do Papacapim, tudo beleza? Olha só rapaziada, a máquina vingador, coloquei ele aqui no lado de fora pra dar uma arejada. Passarinha fenômeno rapaziada, canta demais. Como vocês sabem, tem o 3 troféu com esse passarinho. Aproximar mais um pouquinho aqui pra ver se ele canta. Bora garoto, bora garoto, tá com vergonha? Tá ok, esse passarinho é fenômeno rapaziada. Tem o 3 troféu com esse passarinho. A última puxada que eu dei nele, ele deu 102 cantos. O passarinho cantou demais. É um passarinho que canta mais centrado, não tem ordem de briga rapaziada. Ele não briga porque, como eu falo sempre, a mexida dele é o que ajuda muito o passarinho não ter muita ordem de briga pra estar brigando com o outro. Ele é casado o tempo inteiro com a fêmea. Olha aí rapaziada, minha máquina vingador. Bora meu garoto. Bora garotão. E esse é o garoto. Bora vingador. Esse passarinho é fenômeno rapaziada. Tenho 3 troféu com esse passarinho. No torneio canta demais. Canta demais mesmo. Tô colocando ele aqui um pouquinho do lado de fora de casa pra dar uma arejada. Desestressar um pouco. Como vocês sabem, a mexida dele é junto com a fêmea. Direto, direto junto com a fêmea. Agora rapaziada, estamos com o nosso querido Lava Jato. Olha a máquina Lava Jato aí. Os passarinhos estão cantando bem. Estão afiados. Cantando muito, muito mesmo. Lava Jato. Coringa, vingador. Bora Lava Jato, meu garoto. Rapaziada, a máquina Lava Jato. Esse aqui é meu garotão. Outro grego fenômeno desse passarinho. Passarinho é top, rapaziada. Na mão do meu parceiro Horro no torneio, ele deu uma cantada top. Bora Lava Jato, meu garoto. Esse passarinho é top, rapaziada. Não sei o nome, não sei o nome desse passarinho. Tá com a muda de bico bem pouquinha. Tá com a muda de bico. Tô vendo daqui que ele tá... Mas é muito pouca. Colocando o gelózinho, o pepino. Dá pra sair essa muda de bico rápido. Não é preciso estar dando medicamento pra muda de bico, não. É só tratar bem, cuidar bem. E o passarinho faz a muda de bico tranquila. Agora na muda de pena, eu gosto de tá fornecendo uma molitã gold. Como vocês sabem, Pitiguari, minha outra máquina tá na muda. Logo, logo tá de volta aí. Se Deus quiser. Tá bonitão, rapaziada. Tá bonito, bonito. Tá cinzentinho. O rabinho dele já tá crescendo, já. E essa é a máquina lava-jato. Vocês viram aí também vingador. Vingador é outro fenômeno. O segredo é tratar bem, rapaziada. Tratou bem, cuidou. Tem três passarinhos em casa. Todos os eles cantando muito. Passarinho. Bem tratado. Cuidado. Tá chegando, rapaziada. As plaquinhas dele, beleza? De lava-jato. Do meu amigo Savassi Placas. O rapaz tira a onda, rapaziada. Ficou top as plaquinhas de lava-jato. Bora, meu garoto. Lava-jato. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto